Na sessão ordinária desta quinta-feira, muitos debates e quem tomou posse foi o suplente, o vereador Neném de Seu Mano. O tema mais debatido na sessão ordinária desta quinta-feira foi infraestrutura. Os vereadores que ocuparam a tribuna falaram sobre o projeto de pavimentação, drenagem e padronização nas ruas da capital que vem sendo realizado pela prefeitura de João Pessoa. Nós hoje abordamos o programa mais ousado e auspicioso de infraestrutura de nossa cidade que consiste na pavimentação de mil ruas por parte do prefeito Cícero Luceno. Só essa semana, de segunda-feira até hoje, quinta-feira, foram 55 ruas cujas ordens de serviço foram assinadas. Nunca se viu antes um esforço administrativo tão grande para levar dignidade e cidadania através da drenagem, da pavimentação e da padronização de calçadas, permitindo assim que as pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção possam se deslocar com facilidade. E isso, como eu disse, é cidadania. Calçar ruas é, antes de tudo, pavimentar sonhos. Essa pauta da pavimentação é uma pauta bem importante e que durante muito tempo foi esquecida de nossa cidade. Durante o meu mandato eu venho batalhando e trabalhando para que ela seja respeitada e para que a gente possa trazer esse conforto para a população da nossa cidade. Existem várias outras demandas que a gente está na luta ainda. Desde o começo do meu mandato, aqui nos primeiros meses que eu faço visitas à Secretaria de Infraestrutura, junto ao secretário Rubens Falcão, para tentar sanar esses problemas e aos poucos essas demandas estão sendo atendidas. Eu entendo que não é algo tão simples e algumas ruas são muito caras, dentre algumas delas que nem sequer tem o saneamento ainda, mas pouco a pouco, fazendo o nosso trabalho, que é uma das atribuições do vereador, que é legislar e fiscalizar, a gente vai conseguindo atender essa demanda e trazendo esse conforto para a sociedade. Hoje a gente trouxe um tema interessantíssimo para a cidade de João Pessoa, que é esse resgate que o prefeito tem feito, a prefeitura de João Pessoa tem feito, com relação ao programa de pavimentação, um déficit extraordinário que a cidade tem, mas que o prefeito Cícero vem combatendo, reduzindo e certamente deixará um legado importante para essa cidade. Pavimentação asfalto, pavimentação em paela epípedo e com zelo ao cidadão, quando ele coloca a calçada padronizada, quando ele coloca também toda a infraestrutura para o deficiente ter acessibilidade. Acho que isso é importante e essa semana a gente agradece a ordem de serviço feita no bairro de Mangabeira, região onde a gente representa, tem andado diariamente por lá e testemunhado a alegria das pessoas em ver as obras acontecendo. A vereadora Helena Holanda também ocupou espaço de fala no grande expediente. Ela lembrou que de 16 a 17 deste mês de agosto é celebrada a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. De 17 a 27 de agosto comemora-se nacionalmente a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, que foi criada desde 1963 pelas APAES do Brasil. Regulamentada em 2017, vai ficar oficialmente com as comemorações nacionais nessa semana dedicada a essas pessoas. Me perguntaram, mas é dia 2 de dezembro de deficiência físico, dia 27 é do sul? Sim, mas a pessoa com deficiência intelectual, que é uma maioria, onde tem o síndrome de Dow, Red, Pradeuili, Carefield, síndrome de Dow, a pessoa conhece mais a síndrome de Dow, mas são 12 mil síndromes onde aparecem as deficiências múltiplas. Também foi durante a sessão ordinária que o suplente de vereador Neném de Seumano tomou posse. Ele assume a vaga aberta pela licença do vereador Guga.